No Brasil o kefir é passado de uma pessoa para outra, os grãos são doados, é bem fácil você encontrar grupos na internet em que as pessoas se organizam em cidades e vão repassando o kefir de um lado para o outro, mas morando aqui em Portugal eu não tenho essa facilidade, mas agora eu resolvi novamente consumir o kefir e hoje eu vou preparar, e é muito fácil, o kefir de leite basta adicionar 100 gramas dos grãos a 1 litro de leite e você vai deixar esse produto fermentando por cerca de 24 horas, o kefir está pronto quando esse leite fica bem mais consistente como se fosse um iogurte líquido, e aí você vai coar novamente, separar novamente os grãos, colocar novamente em 1 litro de leite e repetir o processo, e você vai tomar um copo de kefir no café da manhã ou nos lanches, puro ou batido com uma fruta ou com um fiozinho de mel, se você gosta um pouco mais doce, e o kefir tem vários benefícios ele é rico em bactérias probióticas e em leveduras, que vão fazer com que o seu intestino fique muito menos inflamado isso facilita a digestão, isso facilita a absorção de nutrientes, de minerais como o cálcio, então previne a osteoporose como o seu intestino funcionando melhor, a sua barriga também fica menos inchada o kefir, por ter um efeito anti-inflamatório, ajuda na prevenção de uma série de doenças, ajuda no emagrecimento também agora temos que ter cuidado em relação à qualidade do kefir, você não vai ao banheiro evacuar e depois sem lavar as mãos vai querer preparar o kefir, porque aí você vai ter uma quantidade muito maior de bactérias ruins naquele produto, uma vez no hospital regional da Asa Norte, em Brasília uma nutricionista queria fazer um estudo utilizando o kefir para recuperação da imunidade em pacientes com câncer ela coletou o kefir em vários pontos de Brasília e antes de fazer a pesquisa levou o kefir ao laboratório para fazer análise e a quantidade de coliformes fecais dentro do kefir era muito alta então ela acabou não utilizando aquele material, acabou utilizando o probiótico na forma de cápsula ou em pozinho com os pacientes dela, porque você não vai utilizar um produto cheio de coliformes fecais de uma pessoa que já está imunodeprimida, fazendo quimioterapia então é esse cuidado, tenha cuidado de quem você está recebendo esse produto como que a pessoa cuidou desse kefir, em casa também cuide bem do seu kefir lave as mãos antes de manusear os grãos, antes de preparar o seu produto e nas próximas vezes também que for fazer kefir outra opção é você comprar os grãos de kefir de uma pessoa que tem uma produção e que utilize-se de métodos adequados e higiênicos sanitários para manter o produto em ótima qualidade e aí e aí e aí